Oi, tudo bem com você? Estamos para mais uma TV Saúde Quantum, que é o nosso programa semanal onde eu respondo perguntas. E aí se você tiver uma pergunta interessante sobre física quântica, neurociência, epigenética, transformação, lei da atração, autoconhecimento, saúde integral, sincronicidades, então deixa aí sua pergunta e compartilhe se você gostar desse vídeo, porque a gente está trazendo conteúdos transformadores aqui todas as semanas, tá? Eu vou ler a pergunta de hoje, que é um tema muito interessante, principalmente das pessoas que estão buscando entender o que é a física quântica, tá? Então vamos lá, que é a pergunta da Silvia, da Silvia C. Bom dia, gostaria de ouvir o professor falar sobre a experiência da fenda dupla e qual o significado disso em nossa vida cotidiana. Como devemos agir com base nessa experiência? Então, gente, é o seguinte, essa experiência da fenda dupla é uma experiência emblemática da física moderna, né? Porque o que é que acontece? Deixa eu explicar aqui para você. No mundo subatômico, você vai encontrar partículas, que são os elétrons, os prótons, os nêutrons, e hoje você encontrou mais de 200 subpartículas desse mundo subatômico, né? Só que essas partículas, elas têm um comportamento duplo, né? Elas se comportam, ora, como uma onda, uma onda de possibilidades, onde elas oscilam, né? E elas se comportam, ora, como partícula mesmo, né? Então isso foi algo que foi revelado pela primeira vez na teoria da relatividade do Einstein, onde ele trouxe a hipótese de que a luz, que era considerada uma onda eletromagnética, também possuía partículas, que são os fótons, né? Os fótons, que são os quanta de luz, né? São partículas de luz, que são esses quanta, é exatamente o que deu origem à teoria quântica, né? Em função da descoberta do Max Planck, né? De que você tem ali no interior do átomo essa comunicação, a energia se propagava em níveis descontínuos, né? Então existia esses níveis descontínuos de energia. E aí isso foi uma loucura no meio científico. Eu disse, afinal de contas, a luz é onda ou é partícula? E aí depois veio um outro físico, Luiz de Broly, um Lorde francês, que ganhou o prêmio Nobel depois, né? Como Max Planck, como Einstein, todos eles ganharam o prêmio Nobel, né? Todos os grandes cientistas da física quântica ganharam o maior prêmio científico do mundo. É importante que você saiba disso quando a gente fala de física quântica, porque a gente está falando de ciência de ponta. E aí ele trouxe a perspectiva de que a matéria também tinha um comportamento, depois que foi confirmado, né? Que a luz tinha um comportamento dual, era onda ou era partícula, a matéria também tinha um comportamento ondulatório. Se comportava exatamente como uma onda, né? E depois foi exatamente, chegou-se à conclusão que essa onda era uma onda de possibilidade. Então quando você olha para o mundo subatômico, 99,9999% é um espaço vazio. Esse espaço é vazio, mas ele é pleno de energia, de informação, né? Que é exatamente esse estado ondulatório de possibilidades. E aí a experiência de dupla fenda é uma experiência que é realizada na ópica geométrica, que mostra a capacidade de duas fontes interferir, fonte de luz interferir uma com a outra, fonte ou ondas mecânicas, ondas de águas mesmo, né? E aí o que é que acontece? Dois cientistas americanos foram fazer uma experiência usando o experimento da dupla fenda para mostrar que a matéria não podia ter comportamento ondulatório. Então eles bombardearam elétrons, as partículas, são duas fendas, né? São duas fendas, né? Onde os elétrons, para que fosse onda, eles tinham que passar pelas duas fendas ao mesmo tempo. Olha só que coisa louca! E interferir consigo mesmo. E produzir um efeito de interferência, né? Uma chamada franja de interferência, que é uma projeção numa tela de uma interferência, como era produzida pela luz, como era produzida também por uma onda mecânica, duas ondas de água que se encontram, né? Que são projetadas, se encontram, passam por uma fenda, elas interagem entre si e produzem um padrão de interferência. E aí o que é que aconteceu é que esses cientistas que foram provar, que desejavam provar que a matéria não tinha comportamento ondulatório, eles reforçaram a teoria de De Broly, comprovaram que realmente tudo que é material tem um comportamento ondulatório. se propaga como onda. A questão é o seguinte, é que teve experimentos em que os cientistas disseram vamos disparar um elétron de cada vez, né? Na frente das duas fendas, vamos disparar um elétron de cada vez, né? E aí vamos observar o que acontece. E mesmo disparando um elétron de cada vez, gente, o que acontecia era como que o elétron passasse ao mesmo tempo pelas duas fendas. Vê que coisa impressionante. Por isso que o Newsbot dizia, olha, se você estudar física quântica e não sentir nenhuma estranheza, é porque você não entendeu nada. Então há uma estranheza porque é uma ruptura dos nossos padrões de percepção. E aí os cientistas resolveram o seguinte, bom, se ele está se propagando e ali ele se divide, e ele interage consigo mesmo e se projeta, vamos então observar o momento que ele está passando pela fenda, né? E aí eles colocaram objetos de observação. E aí o que aconteceu? No momento que ele tentaram observar por onde o elétron estava passando, aquele padrão ondulatório desapareceu e eles viram um elétron enquanto partícula. Isso é o que a gente chama de colapso da função de onda. Ou seja, é o observador que interfere na realidade que está sendo mostrada. Então toda vez que você está, né? Que nós estamos, por exemplo, querendo ter controle sobre algo, né? Toda vez que a gente está o tempo todo naquele estado de ansiedade, olhando para aquela realidade, é como se a gente estivesse congelando aquela realidade, que também é uma outra área da física aí, de dois cientistas indianos, chamada de efeito Zenão. Então você tem essa capacidade, nós seres humanos estamos colapsando as realidades que nós estamos focados nelas. E se nós estamos apegados muito a essa realidade, a gente termina projetando isso o tempo todo na nossa vida. Então o que o efeito Zenão e o experimento da dupla fenda estão dizendo é o seguinte, que nós observadores, nós cocriamos a nossa realidade. A partir do nosso mundo interior, a partir da nossa vibração predominante, é que nós estamos nos conectando a essa possibilidade que já existe, nesse contexto das múltiplas e das infinitas possibilidades, desse estado ondulatório. E quando nós focamos a nossa energia, a nossa intenção aliada a um sentimento, nós colapsamos, nós cocriamos essa realidade, cocriamos porque ela já existe em possibilidades. E nós somos os cocriadores porque nós instigamos, nós vibramos na frequência certa e colapsamos essa realidade. Quando você se apega muito a algo e fica ali querendo ter o controle sobre algo, o que acontece é que você fica congelando, porque você está colapsando aquilo o tempo todo. Então, o colapso da função de onda mostra exatamente o papel do observador na manifestação da realidade. Quando não está sendo observado, o elétron se espalha como uma onda de possibilidade. Quando você resolve observar, você interfere na realidade, você traz, você colapsa essa possibilidade de uma realidade no mundo material. Então, observe o que você está colapsando na sua realidade, observe o que você está controlando, observe aquilo que se repete ciclicamente, porque certamente você está com padrões de observação que se repetem, que se repetem e que fazem com que você veja uma realidade congelada. Então, se abra para o campo das possibilidades, muda a sua vibração interna para que você possa colapsar estados de realidades mais favoráveis. E você se perceba também nesse estado de multiplicidade, de se abrir para esse campo de possibilidades, para que você use a sua criatividade para colapsar estados que sejam mais favoráveis na sua vida. Espero que você tenha entendido. Busque mais os nossos vídeos. Nós temos cursos também onde a gente aprofunda e mostra como isso está ligado ao nosso dia a dia, como a física quântica pode ser aplicada ao nosso cotidiano. Procure o meu livro. Tem o livro, o princípio, os quânticos do cotidiano. Eu também acabei de lançar um livro, dê um salto quântico na sua vida, onde você vai ter esses conceitos aplicados, integrados com a neurociência e com a epigenética para que você possa manifestar e colapsar a sua realidade de maneira consciente. Até a próxima segunda. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua curtida. Compartilhe esse vídeo para que a gente possa espalhar boas notícias pelo mundo. Até a próxima. Você gostou desse vídeo? Então clique no botão curtir aqui embaixo e deixe o seu comentário contando sua experiência e deixe suas impressões. Você também pode deixar uma pergunta. Quem sabe eu possa responder a sua pergunta num próximo vídeo. Vou falar nisso se você quer ter a certeza de que vai receber uma notificação a cada novo vídeo, clique no ícone com a palavra INSCREVER. Assim você poderá assistir a todos os nossos vídeos. E se você quer saber mais sobre este e outros assuntos, e ter a minha ajuda pessoal todos os dias para superar seus desafios, além de dicas de como viver com propósito, saúde e prosperidade, clique no link aqui na descrição ou no botão que aparece no vídeo e conheça agora o Despertar Quântico. e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho